Hoje foi um dia diferente em Sorocaba. A sede do governo do estado foi transferida para cá. Houve o anúncio de alguns investimentos e a Rani Oliveira acompanhou tudo. Por um dia, Sorocaba foi a sede do governo do estado. O secretariado deu expediente na cidade e vários investimentos foram anunciados para a região. O prefeito Rodrigo Manga recebeu 113 veículos novos, como ambulâncias, tratores, máquinas agrícolas e caminhões. A frota deverá melhorar o atendimento da população em várias áreas. Sorocaba não pode esperar bastante ações em parceria do município com o governo do estado. Algumas já estão acontecendo. Para Votorantim, foi anunciada a construção da nova unidade da FATEC, primeira faculdade de tecnologia do município. Em coletiva de imprensa, o Rodrigo Garcia falou sobre mais investimentos na região, que devem beneficiar mais de 18 cidades. Nós estamos fazendo um investimento recorde também nas estradas da região, seja em vicinais, seja em recape de SPs, seja nos grandes sistemas rodoviários. A gente sabe dos transtornos, peço paciência, mas sei que quanto mais rápido a gente puder entregar essas obras, nós vamos conseguir ter uma fluidez melhor e estradas melhores aqui na região. Outro investimento importante anunciado é a perfuração de três poços na região de Sorocaba. Dois deles em Porto Feliz e um em Tietê. As intervenções fazem parte do programa Rios Vivos, que tem o objetivo de melhorar a qualidade e abastecimento de água. É o desastoramento dos nossos rios, a proteção das nossas nascentes, essa preservação ao meio ambiente é que vai garantir água no futuro. E o governador Rodrigo Garcia esteve aqui na sede da TV Sorocaba SBT. Ele chegou acompanhado de alguns assessores, participou ao vivo do Manchetes Noticidade, deu uma entrevista exclusiva e conheceu as instalações da nova sede própria da emissora. Rodrigo Garcia se disse impressionado com os novos espaços e com os novos e modernos equipamentos. Vamos ver o que ele falou. Uma bela sede. Eu quero cumprimentar a direção da TV Sorocaba. Tudo de muito bom gosto, muito funcional, muito bonito. E vocês estão de parabéns pela nova sede, que será inaugurada ainda mais adiante. E depois daqui de Sorocaba, Rodrigo Garcia seguiu para Itu, onde teve outros anúncios do governo.